Salve pessoal da BC do Aquarismo, mais um vídeo, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês o aquário do Boris, meninão aqui que tá cada vez maior, espertão que só, coisa lindona, que bitelão que tá bonito demais né. E hoje nós vamos fazer uma TPA no aquário dele galera, evaporou muita água nessa semana, na semana não, deu pra fazer uns 15 dias e tá na hora já de fazer a TPA, passou da hora já de fazer a TPA, vim mostrar pra vocês. Galera, tem muita alga aqui, eu vou mostrar pra vocês a limpeza, encrostou muito cálcio aqui, tá vendo, de espirrar água, vai acumulando sedimento, vai fazendo essa casca branca. Nós vamos fazer a limpeza lá então com o cartão magnético, que nem a gente fez no último vídeo, mas primeiro eu vou mostrar um pouquinho do Boris pra vocês, que muita gente tá muito ansiosa pra ver aí. Gente, o Boris tá crescendo, tá ficando grande, vocês tão vendo que o meninão tá monstro, por enquanto ainda não tive condições de conseguir um aquário maior pra ele galera. Então, já vou adiantando vocês aí, que tem uma grande chance de talvez o Boris ter que ir pra um novo lar mais cedo do que eu pensava. Ele ainda tá num tamanho que dá pra aguentar aqui nesse aquário um tempinho, mas gente, eu acho que ele não aguenta aqui mais dois meses nesse aquário não. Ele já tá um bom tempo comigo aí, não contei, mas já faz uns três meses eu acho, não deve chegar a isso. E, meu, o bicho tá muito monstro, tá crescendo muito rápido, vocês lembram que ele era um bichinho desse tamaniquinho aqui, já tá o dobro do tamanho, come demais e é muito manso galera. Ele chega em casa e parece um cachorro aqui, fica me esperando, é a coisa mais linda. Mas infelizmente galera, não vai rolar por muito tempo aí essa nossa criação aqui, porque eu não vou ter condições de pegar um aquário maior e não vou deixar o bichinho preso aqui, beleza? Vou mostrar bastante ainda dele pra vocês, apresentar o mais de conteúdo que dá, mas eu quero que vocês aí já se preparem, não fiquem chateados, não pensem que é descaso, né? Eu já fui avisando lá no começo, nos primeiros vídeos, que isso ia acontecer. E foi mais pra vocês conhecerem a espécie galera, uma espécie muito linda, uma espécie formidável e eu tenho certeza aí que ele vai pra um lar aí que todo mundo vai adorar. Eu acho que dá pra fazer bons vídeos ainda com ele, mas gente, vão se preparando aí, muita gente adora o Boris aí, fala pra mim, Ah, não dá ele embora, cria ele. Eu sempre falei, galera, ele fica muito grande, tem que ter responsabilidade, quando você pega o peixe, ou você arruma um lugar pra ele grande, ou você arruma outro lugar pra ele. Então, é assim, eu vou ainda tentar, tô vendendo até com os patrocinadores, se a gente consegue alguma coisa, tá meio difícil. E também, dinheiro também tá difícil. Aí eu teria que investir em mais termostato, mais bomba. E falar em bomba, galera, olha o que aconteceu com o meu filtro externo, galera, olha que zica. A minha casa, gente, ela acaba a força, dia sim e outro também. É uma bosta. Só que a força acaba e fica tipo um minuto, dois minutos apagada assim, ela fica dando umas piscadas. E às vezes a cabe fica bastante, mas na maioria dos dias, quase todo dia, gente, ele pisca a força. E em um desses dias, ele piscou e esvaziou, deu tempo de esvaziar o filtro. O mesmo com o perlum, o perlum segura a água e a água vai descendo devagarzinho e mantém a água dentro do impeller. Só que o que acontece? Ela desceu toda a água junto e aí quando a força voltou, o impeller ficou rodando provavelmente com um pouquinho de água. E, gente, estava muito calor e essa bomba esquenta bem. Quando eu cheguei em casa, estava seco o filtro externo, estava seco, não tinha nem água dentro mais. E estava muito quente, o impeller não estava nem rodando mais, ele travou porque ele dilatou. Aí o que eu fiz? Eu desliguei o filtro externo, deixei ele esfriar bem, aí fui lá, desmontei, limpei todas as partes, montei de novo e ele ligou. Aí acho que as peças voltaram ao normal e beleza. Não é boa, isso aí passou alguns dias e de novo, né, pra variar, a força acabou e se não tem ninguém em casa vai fazer o que? Não tem como ligar. Só que aí dessa vez, galera, aí ferrou mesmo, viu? Eu cheguei em casa, estava travado, falei, ah, só desmontar e esperar esfriar e bora lá. Só que aí quando eu olhei, aquela parte que vai o impeller dentro, aquele buraco, ele derreteu uma parte, ele amoleceu. E aí ele fez uma barriga assim, ó. E aí o impeller nem saía mais lá de dentro. Eu fiz um bom esforço pra arrancar, arranquei o impeller. Aí quando eu coloco o impeller, o impeller não gira mais. Ou seja, perdi a bomba, né, estragou a bomba. E isso, gente, eu estava em casa, era tipo 11 horas da noite. Falei, e agora o que eu vou fazer? O Boris sem bomba e, né, eu tenho que arrumar um filtro pra ele. Aí me veio essa ideia louca aqui. Eu peguei essa bomba interna que estava aqui parada, coloquei esse cano e liguei na saída ali do filtro externo, tá vendo? Então ele pega a água de dentro do aquário e joga lá pra dentro do filtro externo e filtra do mesmo jeito. Aí passei super bonder naquela bomba pra ela não desencaixar mais, que estava lá dentro, né? E tá tocando. Aí agora quando a força acaba, ela puxa a água daqui pra lá e evita de acontecer esse tipo de problema. Pelo menos não aconteceu mais isso, né? Só que aí ficou essa coisa feia aí, né, galera? Infelizmente ficou uma coisa muito bonita aí pra você ver. Beleza? Então, galera, agora nós vamos fazer a TPA. Ah, não, fazer a TPA não. Vou mostrar o Boris um pouquinho, né? O Boris, gente, olha que lindão que ele tá ficando, olha. As manchinhas ainda estão bem fraquinhas, né, que ele é Red Tiger. Mas, meu, ele tá ficando lindão. E eu tô acostumando ele, todo dia eu vim dar comida e eu passo a mão nele. Então, eu ponho a mão no aquário e ele já sabe que ele tem que vir na minha mão. Ele tá começando a prender. Ele tem que vir na minha mão. Então, gente, o que você vai fazer, ó? Tá vendo, ó? Olha lá. Ele sabe que ele tem que encostar na minha mão pra ele pegar comida. Todo dia eu só dou comida depois que ele encosta na minha mão. Quando ele encostar na minha mão... Às vezes ele vem e morde minha aliança ali, que ele pensa que é comida. E ele vai lá e morde ela. É... Depende do tio. Olha lá, ó. Ele vai morder, ó. Olha lá. Ele vê, ele pensa que é comida, esse doidão, mano. Mas eu tô acostumando ele a tentar ficar o mais manso possível, ficar menos assustado. Hoje acho que a câmera intimidou ele. Mas ele também não fica super manso ainda não, mas tá bem menos assustado. Tá vendo? Olha, ele deixa encostar um pouquinho. Tá vendo? Ele encosta bem de levinho nele ainda. Mas, gente, olha o tamanhão que esse peixe tá. Tá muito grandão, né? Do tamanico que ele era quando a gente ganhou ele. Ó, que lindão. Lembrando que esse peixe aqui, galera, foi um presente dos nossos amigos lá da Porto Pet. Mandar um abraço aí pra eles aí. Faz um tempo aí que a gente já não, né, não vai lá fazer um vídeo pra vocês, galera. E em breve nós vamos fazer. Vai ter novidade aí com a Porto Pet. Meu, e é um parceiro show de bola que deu de presente pra gente o Boris. Deu o aquário. Deu o filtro externo. É, meu, a Porto Pet é show de bola com a gente. É um parceiro muito show de bola. E eu só tenho a agradecer aí mais uma vez a vocês, galera, por ter dado esse presentão pra nós, ó. Lindão, né? Ó. Lindo demais. Show de bola, né? E aí, galera, o que ele tá comendo? Ele tá comendo isso aqui, ó. A ração da Alcon que eu tô dando. Tá pra carnívoros. Ele adora esses tenebros aqui. Eu dou tenebro pra ele direto. Ele manda bala. E essa ração aqui pra peixe-papagaio que eu dava pro louro. Que é bem colorante, né, pra ajudar ele a ficar com as pintinhas aí bem vermelhas. Então eu dou um mesclado de tudo aí. Eu vou mostrar pra vocês aqui ele pegando primeiro a ração stick. Que eu acho muito legal esse tipo de ração. Ele vem na mão mesmo, sabe? Pegar assim é muito legal. Ó, vamos lá. Quer ver, ó? Vou fazer ele pular a primeira vez, ó. Olha! Nossa senhora! Voa água até na coa armarinha aqui. O bicho é bruto demais, né? Ele não é delicado. E agora, galera, eu vou enfiar a mão dentro da água aqui, ó, pra ele pegar dentro da água. E ele pega dos 10 jeitos. Ele é mansinho que só... Só não deixa eu passar a mão nele, mas tudo bem. É, é, é. É isso aí, galera. Tá comendo bem. Agora nós vamos fazer a limpeza, então, dos vidros, tá? Vamos raspar bem os vidros. Vamos sifonar o fundo, porque ele faz bastante cocô. Tá vendo quanto cocô? E vamos limpar o perlom, ó. Trocar o perlom e trocar a água desse aquário aí, beleza? Vou deixar a câmera estática aqui. Vocês acompanham toda... Toda a limpeza aí do aquário. Beleza? Bora lá, então, galera. Bom, galera, então pra fazer a limpeza do nosso aquário aqui, ó. Você pode usar essa dica aí pra qualquer aquário, tá? Não só pra um aquário de Jumbo, de Oscar e tudo mais. A gente vai precisar, então, de um sifonador. Tá? Eu vou usar esse sifonador um pouquinho menor aqui, pra poder sifonar bem as fezes, né? Ele tem uma mangueira mais fina. Eu ganhei esse sifonador aqui de presente do meu amigo Rogério. Rogerinho, show de bola, mano. Eu uso muito isso aqui, velho. Obrigado mesmo. Show de bola. Rogerinho, grande parceiro meu aí também. Virou aquarista aí há pouco tempo, com influência aí dos nossos vídeos aí do ABC do Aquarismo. Beleza? E você vai usar também um balde, tá? Um galão aqui pra você coletar água, qualquer coisa que você quiser. E um cartão velho aí que você tenha de crédito. Qualquer cartão mais firme pra você usar de raspador. Pode ser uma bucha também, escova de dente, perlon, o que você quiser. Eu vou usar esse aqui que eu usei no último vídeo, achei muito bom o resultado. Nós vamos raspar toda essa sujeirada aqui, beleza? Acompanha aí, então, galera. Nós vamos fazer a raspagem. Depois de raspar todas as algas, nós vamos tirar a água com o sifonador e vamos repor a água nova aí no aquário. Beleza? Acompanha aí, então, galera. Acompanha aí, então, galera. Bom, galera, então nós limpamos aqui os vidros, tá? Foi muito fácil. Realmente, o cartão magnético aqui, gente, ó, é uma praticidade imensa. Soltou até essas partes aqui que fica grudado aqui, sedimento, e saiu muito fácil. O aquário tá imundo agora, levantou um monte de sedimento. Nós vamos desligar o aquecedor. Lembra sempre quando você for fazer TPA de desligar o aquecedor, senão ele vai queimar, tá? Principalmente se a água passar daquela altura ali da resistência, ali, ó, que daqui pra baixo é resistência. Se a água passar daqui pra baixo, com certeza ele vai queimar. E... E vamos chegar ali até mais ou menos a altura da bomba ali. Depois a gente faz a troca do perlão, vocês acompanham tudo. E agora acompanham a troca de água aí pra tirar essa água velha aqui. Beleza? Bora lá, então. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E a boa parte dele ficar preso no filtro Depois a gente mostra o aquário Vou ver se vai dar tempo Até a hora de eu ir dormir Se o aquário dar uma boa clareada Pra mostrar pra vocês Se não eu já volto pra dar tchau pra vocês E aí o Boris tá aí Ficou meio assustado Não ficou muito bem humorado não Com a troca de água Tem a areia na cabeça dele Tem a areia na cabeça dele Que ele se assustou ali E ergueu um monte de areia E ficou grudada na cabeça dele Sai galera Ó como o Juxa tá grande É Já tá ficando pequena essa casa pra você hein Boris Lindão Tá enorme O bicho cresceu demais Sai galera Bora lá Bom galera Tá aí o aquário então Olha lá o cascudão lá Que nunca aparece Nem vou aproximar muito a câmera com a mão Vou dar o zoom Porque senão ele já some Olha lá Ficou assustado Ó o Oscar Eu sabia que o Boris tava dando umas carreiras nele Mas ele nunca aparece Tadinho E galera Eu dei Artemia Artemia Tenebrio pro Boris E ele fez a maior lambança Olha todos esses negócios flutuando Ele comeu um monte Não cabe mais na barriga dele E ele fica querendo comer Aí fica fazendo isso aí Ele vai esfarelando Ele quer comer mais Mas não cabe na barriga dele Mas tá sim Já tá de boa Já nem estressou tanto mais Com a troca de água Tá mais calminho já Mas não deu pra mostrar pra vocês Uma água limpinha Gente É Mas vocês vão ver nos próximos vídeos Que vai tá Cristalina Galera Então toda TPA é normal Isso tá galera Então vocês vão observar Deixa o filtro bater Lava o filtro Deixa o filtro rodar bonitinho Que em um dia ou dois Sua água volta Tá cristalina Galera Pode ficar tranquilo Que ela volta A ficar cristalina Tá bom Espero que vocês tenham gostado Dessa troca de água Do Oscar Infelizmente aí Deve ser um dos últimos vídeos Que a gente vai fazer com o Boris Dos últimos assim Não vamos ter muitos vídeos Foi como eu falei Dá pra fazer alguns vídeos ainda Mas já dá pra ver Que olha o tamanho dele Ele já tá ocupando aí Quase um sexto do aquário E pela Se você for ver Quase um sexto Um quinto do aquário Já tá bem grande Já pra esse aquário Dá pra ele ficar mais pouco tempo aí Pra Porque já Já tá ficando meio apertado Pra ele Pra mim já tá quase no limite Aí Chega a crescer um pouquinho Não dá nem pra ele dobrar de tamanho Eu acho Vamos ver Vamos observando o comportamento dele Beleza galera Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele joinha bacana Se inscreve aqui embaixo Grande abraço a todos E até o próximo vídeo pessoal Falou